Agora entraram na Paulista. Funcionários públicos querem que a reforma previdenciária do município, aprovada no fim de dezembro, seja revogada. O projeto aprovado pelos vereadores da capital aumentou de 11% para 14% a contribuição dos servidores municipais. Vamos acompanhar a situação do trânsito agora? Olha só, na Avenida dos Bandeirantes, quem vai para a Rodovião dos Imigrantes não tem nenhum problema no sentido da Marginal Pinheiros também não. Mas, lá em cima, a ligação Norte e Sul tem trânsito lento e o acesso a ela no sentido ao centro também. Veja as notícias do dia no SP2.